Fica aí no seu mudão, tenho meus fãs, logo pego meu cordão Cravejado vou levar esse blusão, calça larga, ela olhou pra mim Transferências, banco me movendo, excelente experiência Carro, fumei preto, amassado meu caminho Diante de Deus, entrei no jogo de luz Em outra festa, abri a porta, subindo as escadas Me deparei com loira de vestido, propaganda antiga Retro da Coca-Cola, seguranças com minha bag e guardão Mesa com drink, morangos, milhoff, vótica, desrua, iniciou O velho sabe o tarado, disse, a festa começou A loira de ouro, azul, logo me encarou Coração de neon, telão de led pop, tô, cantou comigo, falou Toque nas mãos, faco, pulou, bateria, grit alto, som tocou Uou, 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 caipirães, estava olhando, querendo Os cara tem que chegar, chegando Dançando, balançando, rebolando, mas todo posturado Mulheres me admirou, a garçonete no meu ouvido Suavemente, contidente, só chama ela me arrupiou Seguranças me chamou, no palco me apresentou Logo meu jogo virou, tava bem acompanhado A loira me chamou, perfume dela me atentou Chamei pra dançar forró, os peitos dela me encostou Corpo colado, a gente se aproximou Olho dela piscou, na conversa me chamou Uou, 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 uou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau